Escuta, você tem bom gosto, né? Gosta de coisa diferente, elegante, principalmente da sua casa bem decorada? Eu juro pra você que essa é uma dica que eu gostaria até de ter ouvido antes, porque o que tem de coisa interessante nessa loja você não imagina. É a Decora Stock, é uma ponta de estoque de decoração, que trabalha com grandes grifes, grandes marcas como, por exemplo, Lenzinho... Armando Tcherello, Alex Tcherello, House Garden, Tudor House, Labajur e muitas outras. Gente, só que com preço de ponta de estoque, ou seja, peças que você não encontra por menos... Não, é o dobro, né? Em qualquer outro lugar. Aqui é metade, tá? Se não, menos é a metade do preço. Tá valendo a pena você conhecer. Até quarta-feira eles ainda estão dando 5% de desconto. Algumas são peças únicas, mas não é o caso dos tecidos, porque tem bastante variedade, não é? Esses, por exemplo, de uma grife muito legal, que eu também não vou contar pra você qual é. Tá saindo a... R$14,00 um metro. R$14,00 um metro. Agora tem mais coisa bonita também. Você que gosta de peças de decoração, coisinhas pequenininhas, tá procurando um presente original, tem bastante variedade. Por exemplo, essa biscoiteira tá saindo a R$15,00, não é isso? R$15,00. R$15,00. Olha que lindo, gente. Toda pintada a mão, trabalho bem diferente. E aí tem outras opções, como eu falei, tá? Em termos de imóveis, olha essa mesinha aqui que graça. Ela é em ratã. Ratã, R$40,00. R$40,00. Tem outras cores? Não. Tem nessa cor. É peça única. Aquela coisa assim, que você viu, achou que tem a cara da sua casa, tem que correr realmente e fazer uma boa compra, tá? E eles também trabalham com papéis de parede. Desde o segundo floral até aqui, tem nacional e importado, não é isso? Nacional e importado. Tá R$9,90 o rolo do papel com 10 metros e a faixa R$5,00 o rolo com 10 metros. O importado você falou que é vinílico. Olha só que beleza, gente. É o que eu falei, qualidade, bom gosto, preços especiais, você tem aqui na Decor Stock. Então vem aproveitar. Domingo tá aberta, de 10 da manhã até as 6 da tarde, na Joaquim Antunes 470, em Pinheiros. Telefone? 881-8114. Decor Stock.